Ah, você tá vendo só do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada guardando você As flores na janela sorriam Cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mau Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não esquece Eu amo Meu bem E aí Lhe levar outra vez Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho, nós somos o amor Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mau Lhe levar outra vez, me abrace simplesmente Não fale, não lembre, não chore, meu bem Lhe levar outra vez, me abrace simplesmente